Os canadianos revelam temer um colapso no sistema político americano em resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. A polarização entre os eleitores e o acirramento das rivalidades são motivos de preocupação. Enquanto aguardam o resultado da campanha eleitoral americana, os cidadãos canadianos revelam-se ansiosos pelos resultados e temem que estes provoquem um colapso no sistema americano caso não haja um vencedor definitivo. É o que revela um recente estudo da Ledger e da Association for Canadian Studies que adianta que os canadianos estão preocupados com o sistema político e social americano. Os cidadãos do Canadá assumem ter receio que Donald Trump não aceita a sua derrota e o impacto que isso terá nos eleitores republicanos, o que poderá eventualmente causar distúrbios radicalistas no país. A pesquisa apurou que três quartos dos entrevistados no Canadá estão bastante preocupados com as eleições e 68% dos canadianos temem um colapso completo e caos social do sistema político americano. Para além disso, o estudo indica também que 80% dos canadianos são a favor de Joe Biden para próximo presidente dos Estados Unidos da América.